Oferecimento Gorilla DVD Player LG Karaokê com pontuação 12x de R$ 18,62 Olá pessoal, 1941 aqui em São Paulo no estúdio da Just TV, uma nova apresentação do Ampla Visão para vocês. Dia 7 de maio, eu estou aqui com uma pessoa que recebeu o prêmio Revelação Sharp de 1997, é percussionista, compositor, vocalista baiano, já há mais de 30 anos aqui no Brasil, aliás em São Paulo, perdão, e é adepto a fusões musicais, é inventor do berimbão elétrico. Ele é nada mais e nada menos que Dinho Nascimento. Obrigada Dinho por você estar hoje aqui com a gente. Oi Vana, obrigado. E eu estou muito feliz por você ter vindo. E assim, o Dinho ele tem uma história muito bonita para contar, né? Muitas histórias. Muitas, né? Então, vamos, eu acho que eu vou contar primeiro a do começo, porque eu estou com os CDs dele aqui. E um, olha, o que levou o prêmio Sharp, esse aqui, é o Berimbão Blues. Aqui, ó, Berimbão Blues, Dinho Nascimento, a própria música, né? Berimbão Blues, né? Foi muito conhecida e ela, o pessoal gosta muito, né? O pessoal que faz coreografia, não é? Exatamente. O pessoal dança, o pessoal trilha de cinema, né? Então, é muito requisitado. Esse aqui é o Bongolo. Quando você fez esse, Dinho? Esse disco foi dois anos depois que foi lançado, mais ou menos, o Berimbão Blues. E também é um disco bem interessante também, que a gente faz homenagens também ao Adoniram Barbosa, algumas, né? O Badenpau, Berimbão, né? E esse daqui, Ser Humano? Esse daí é o disco mais recente, que eu digo porque ele tem dois anos, mais ou menos, ou três que já... E de lá pra cá eu não... na escorreria não deu ainda pra gravar o próximo. E ele também é um disco que eu costumo dizer que é uma trilogia, assim, né? Da minha música, assim, né? Cada um tem um estilo. Esse terceiro CD, ele, agora que tá começando as pessoas conhecerem lá fora, né? Assim, né? De vez em quando a gente tá dando umas saídas aí, né? Ai, que bacana! Isso é bom, né? Ver representantes brasileiros lá fora. E essa, assim, me chamou muito a atenção essa questão tua do Berimbão, né? Como, de onde veio essa ideia sua de inventar um Berimbão elétrico, Dinho? É, na verdade, o Berimbão elétrico foi... não foi nada proposital. Foi mais uma questão, assim, de... Porque eu participava de um grupo, eu era um dos idealizadores do Arembep, que é uma praia que tem em Salvador. Aquela praia do Stock, você lembra? Ah, eu lembro. É, o Stock brasileiro. E, né? Nick Joplin, né? E eu andava por ali também. E aí nós fizemos um grupo, que se chamava Arembep, o nome era Arembep. E aí os meninos tocavam um violão que era eletrificado. E eu experimentei, na época, um captador e coloquei no Berimbão com um delay. Assim, não era nem delay no aval, né? De guitarra. E aí eu fui muito criticado, assim, porque as pessoas achavam, não o pessoal do grupo, mas achavam que eu estava mudando um pouco a concepção do Berimbão. E era coisa do instrumento, né? E foi difícil, porque eu achava o Berimbão um instrumento, né? Como... Aí comecei a trabalhar esse lado, da afinação. Então, o Berimbão elétrico foi assim. Mas, depois disso aí, teve alguns percussionistas que também fizeram experiência. Hoje tem muita gente que faz Berimbão elétrico. Mas, depois, o foco foi Berimbão blues, que também é essa coisa de... Eu gosto muito de blues, né? Eu gosto do jazz, sempre gostei, desde a Bahia. E me vi, uma vez, fazendo uma música para uma trilha sonora, para a Maria Dulces, uma coreógrafa, professora, e ela queria que eu fizesse uma música no Berimbão que não fosse só na rapoeira. E aí eu já estava com essa coisa do blues na cabeça, até o brinco estava bebendo água e tudo. E aí veio a coisa do slide, né? Da guitarra. E aí que veio... E esse Berimbão, né? Porque, assim, pelo que eu aprendi aqui... Nossa, aqui é cultura, assim, total. Assim, ampla visão, assim, a gente vem aprendendo muito. Por exemplo, o Berimbão viola é agudo, né? O ginga, isso é médio? Gunga. Gunga, perdão. Gunga é médio. Gunga é o grave. O gunga é o grave, o médio é o médio, chama médio mesmo, né? E é boa essa pergunta sua mesmo, porque as pessoas pensam que o Berimbão é tudo berrofão, né? Vê na capoeira, e, na verdade, não é isso. Cada um tem a sua sonoridade. Então, tem quatro, né? Que é o berraboi, o mais grave, o gunga, o médio e o viola, né? Então, a gente tenta, eu tento afinar esses instrumentos, assim, que o Berimbão é meio complicado para afinação. Imagina, uma cordinha só, eu acho que deve ser complicado mesmo. É, e aí a gente vai estudando, vai montando, né? Os naipes, né? Essa corda é feita do quê, Dinho? Essa corda aqui é uma corda artesanal, na verdade, é uma corda de pneu, o pneu do carro que é gasto, né? Eu costumo dizer que os instrumentos de origem afro-brasileira, instrumentos ameríndios, eles já trabalhavam com reciclado há muito tempo, né? Essa coisa do reciclado hoje, a gente já trabalhava porque você pega a madeira, né? Que hoje tem, tá extinta, a biriba, né? Assim, não é difícil. A cabaça, tudo na natureza. E a corda é do pneu, gasto do... Precisa ser o pneu novo, gastou o pneu, tira essa corda, né? Pneu de carro normal. Sim. E aí a gente usa na... Pra... Pra ser a corda dos instrumentos. Mas a ceda qual, Dinho? Antes, antes do pneu. Antes do pneu, tem uma... Tem muitas conversas sobre isso. Disseram que há muito tempo os birimbaus eram feitos com tripa de animal, né? As cordas, né? Não tinha a... Não tinha o... A industrialização, né? Não tinha ainda no... Antes da indústria, né? Porque aí veio o metal. Então, eles usavam a tripa, o couro, né? Tanto que as afinações eram puxadas com o couro, né? E aí depois, que eu não sei quem foi, E aí colocou essa coisa da corda no instrumento, né? E aí você teve essa... Essa idealização do birimbaixo e do birimbum, né? Que são mais graves, não é isso? Eu entendi bem? É. O birimbum foi uma ideia que... Eu tive... Na verdade, eu ganhei uma... Mas não trouxe ele, mas tá no meu disco aí, tá no... Deve tá aí na... Tem site, Linho? Tá no site? Tem, tem. Olha lá, tá na orquestra de birimbau. Nós temos uma orquestra de birimbau lá no Morro do Querozene. Ah, tá. Né? E aí a gente... Eu tive a ideia, quando eu ganhei essa corda, né? Ou essa cabaça, e fiz um birimbau com uma corda de contrabaixo, assim, né? Foi meio rotável e falou, vamos trabalhar um birimbau com baixo, né? Um birimbau, né? Aham. Legal. E esse trabalho todo teu no Morro do Querozene, já que você tá falando, o Morro do Querozene é em Nubutantã. E o Dinho faz um trabalho muito bonito com crianças, né? É. No Morro do Querozene é um lugar bem comunitário, né? Como se fosse o Mexiga, de muito tempo atrás, né? E lá a gente tem essa facilidade de ir no bar, conversar com as pessoas. É um lugar comunitário que as pessoas se conhecem. E aí, aos domingos, eu ia pra praça, porque eu aprendi também a manifestação na rua, né? Aprendi cartoeira na rua, aprendi a tocar na rua, aprendi muita coisa na rua. E aí a gente ia pra praça e passar o tempo. E ia tocar com a turma, às vezes não tinha mais de que ter quatro, às vezes eram cinco crianças, seis. Tinha os filhos, tinha a mulher e tem dia que vinha, convidava mais gente, tem dia que não vinha. Olha, filma a mulher, por favor. Tinha uma mulher, um pouquinho, que ela veio se juntar a nós hoje no Ampla Visão, fazer uma companhia aqui pro Dinho. Então, aí o Morro do Querozene tem esse lado que hoje não tem a festa do boi, tem essas coisas. Então, quando chega numa festa, a gente mostra todas essas manifestações. Aí foi muito interessante, porque daí foi um embrião, um embrião pra surgir a Orquestra de Birimbaus. Porque nada mais é do que você pegar a molecada e ficar ensinando, aprendendo. E foi começando, foi virando um ponte, né? E o Morro tem muito isso, o Morro ainda tem esse lado, né? Então, agora pergunta um pouco o Caxote, né? O Caxote ficou silencioso. Não, 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 não. Ele tá falando que é interessante as informações. Eu quero ver você tocar um pouquinho, mostrar um pouquinho, tocar um pouquinho do Birimbaus. Você toca os toques do Birimbaus e depois o Birimbaus brusa. A evolução, é uma evolução, né? Do instrumento, eu acho que é muito legal. É, o Birimbaus, ele tem um, assim, o princípio do toque, que é uma coisa da tradição, que é o Angola, né? É um toque que é um movimento de capoeira, que uns falam que é lento, outros falam que é rato. É um movimento de capoeira que não existia. Chama-no Angola, porque veio da África alguns escravos, bantos de Angola. Então, é por isso que chama Angola. E aí, Angola, isso aqui. São o Beto Grande. São o Beto Grande de Angola, né? Agora são o Beto Grande de regional, do Birimba, né? E aí, Angola, isso aqui. Nossa, eu nunca vi isso. E o som do Birimbaus aqui dentro é maravilhoso. Eu posso levantar aqui? Pode, claro, bem. Deixa eu puxar aqui um pouco o microfone. Então, o Birimbaus, o Birimbaus é, né? Espera aí, eu peço que a patéia faça, né? Estalo de dedo. Vamos lá, Nil. Larga essa câmera. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom, bom. Nossa, me senti na borda do Miki Flip. Juro. Me senti na borda do Mississipi Você tem certeza que você é brasileiro? A gente tem Essa coisa interessante Porque eu costumo dizer que A África espalhou A música A música africana espalhou no mundo em Cuba Também eles tem Eu acho que Eu costumo dizer que é o A gente tem um ritmo Que fala da ladainha Fala da vida do trabalhador Do mestre, o mestre contar a vida dele Da saudade Eu acho que o blues é um sentimento também Estado de espírito Eu acho que o blues é uma coisa universal Então quando eu toco isso para o grupo de capoeira Quando eu vou nas oficinas No início foi difícil Foi muito difícil Mas hoje eles Se identificam Mas é que tá, porque você conseguiu unir uma coisa Totalmente diferente Porque assim A capoeira diz que ela é É alegria Alegria, alegria E aí de repente o blues Tem uma Digamos assim Um crescimento Dentro de uma tristeza Exatamente Mas então Como eu falei desse toque de Angola Tem horas que o Analadainha Que é como se fosse uma reza Um cântico Que aí o mestre Tem horas que ele começa a falar Da saudade dele também Entendi Então tem um lado na capoeira Que é esse lado Claro que depois a gente fala Vamos subir o jogo Subir o jogo é quando Aí o negócio pega mesmo Então na verdade é uma mistura de emoções Exatamente Então tem muito isso E eu achei que Foi uma coisa muito identificada Assim, né? O blues com a capoeira, né? E muito interessante Que tem mestres que não conheciam Se eu via falar do blues Às vezes eu vou muito fazer Trabalhos em periferias Não, só no morro E se eu não tocar o birimbau blues Hoje eles não deixam Tem que tocar o birimbau blues Tem que tocar, né? Então é muito interessante isso É legal isso aí, Vendinho E viaja Tem viajado muito fora O pessoal deve ficar doido Primeiro que é um instrumento Que é um instrumento diferente Fora do Brasil E tocando bem Do jeito que você toca bem A gente sabe que o pessoal fica doido Não fica doido não É, é engraçado Sendo mesmo sendo exótico O pessoal vê como instrumento exótico, né? É, exatamente Mas é que eu já vi um show Você mistura Não é só o instrumento É a dança É tudo, né? É uma mistura de coisas É, e é também Você sabe disso Você participou dos meus trabalhos aí Eu tenho essa coisa de também Colocar o birimbau Dentro do contexto da musicalidade Com outros instrumentos, né? Que você tem que ter o birimbau Para tocar com uma flauta Sim, sim Com o piano, né? Entendeu? A gente afina, por exemplo Ele pode estar aqui Eu não tenho sabendo Com a afinação dele aqui Mas a gente for Cada birimbau Eu levo três, quatro birimbau Para afinar Com uma nota Com uma nota Aí passou para outra Isso eu vi em Angola É engraçado E tem orquestras de birimbau Também lá Não do jeito que você monta Você monta de uma outra maneira Mas é... Tem essa brincadeira Tem essa brincadeira De trocar de tom Para brincar Exatamente É que eles fazem o contrário Você já... Eles põem... Como o cantor Não consegue cantar no tom Ele põe o tom É Do instrumento Você não Você já harmoniza o birimbau Exatamente Que é outra Que eu acho muito mais legal Muito mais musical Olha, está melhorando muito Os discos agora Os mestres Depois que começamos A fazer esse trabalho Porque fica muito bom Não é menos no estúdio Que você tem tempo de afinar Aí quando você faz um disco Que está afinado, né? Ah, e fica melhor para você ouvir Então isso no início eu falava com o pessoal Vamos afinar Dá para fazer E os mestres antigos Não os instrumentos tribais Você sabe disso Os tambores de burundim Que eu vi muito Os caras são harmônicos É uma bateria Que eles estão tocando Mas está todo mundo cantando Em cima de uma harmonia De afinação Das peles Das peles afinadas Das peles afinadas Então a gente pensa que Claro, tem momentos Que a percussão É que não tem um tempo de afinar Mas tem que afinar, né? Imagina Porque a pele de animal Sempre estica, né? Depende do ambiente O frio Esfriou, muda Esfriou, muda Muda a nota Agora vou perguntar Vou fazer uma pergunta Para o Cachote, né? Ele é afinado? Ui, como? A gente trabalhou Numa trilha sonora A gente trabalhou Não lembra Que a gente trabalhou Isso já faz um tempinho O ser humano Vocês fizeram juntos, né? Eu estou me contando Não, a gente fez O Birimbau E o Bungolô É E outra A gente fez uma trilha Do, como é que chama? Eu não lembro agora Não me recordo Que a base Da trilha É da Bidimbal E uma orquestra de câmera Foi, velho E você levou o Bidimbul O Cachote Ele faz essas coisas E depois ele não mostra para mim Depois que é feito Porque eu fico curioso Eu saio de lá do estúdio Nessa vez Realmente é curioso Eu fico de cadê isso aí Porque realmente ele é um pouco Liga e vem Com o morro do queroseno inteirinho Entendeu, Tinho? É isso Liga e venha Ele só se encontra Dentro do estúdio também Não é verdade A gente precisa marcar um dia Para ir na festa E foi isso mesmo Ele foi Eu 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 pesquei ele Dentro do estúdio Um amigo meu Ronaldo Ó, tem um cara aí Que você precisa ver Um cara é maestro Um cara escreve E aí eu estava querendo Uma pessoa que tocasse Pô, aí quando eu vi Cachote já estava atuando E ele é um pouco Parecido comigo também Intuitivo Né? A gente gosta de inventar moda Inventar Ué, porque é um instrumento A gente tem que usar Todas as possibilidades do instrumento Exatamente É um instrumento musical Tem nota Tem várias notas Ele é bonito É um instrumento lindo Exatamente Tanto no sonoramento Para quem toca Quem não sabe tocar é horrível Mas qualquer instrumento Até um violino mal tocado Ninguém aguenta Agora um birimbau bem tocado É bonito É um instrumento bonito Visual bonito É, olha Tem uma outra pessoa Que é apaixonada Pelo som do birimbau Que é o Cláudio de Araruama Lá do Rio de Janeiro Já mandou três e-mails Obrigada, Cláudio Por toda a tua participação aqui Ele pergunta Se o Dinho Como é que o Dinho Poderia marcar uma apresentação De birimbau, né? De birimbau em Araruama Meu Deus que difícil Para todos os praticantes de capoeira De nossa região Tinho, você tem um contato para mandar Para as pessoas que estão te assistindo agora? Tenho Nós temos um e-mail que é Genteboa, arroba De um nascimento.br O fone é 99808016 Aqui em São Paulo, né? São Paulo A gente está em São Paulo E eu tenho o maior prazer de ir no Rio A gente foi fazer no museu No Rio Ascó, Orquestra de Birimbau No ano passado Não foi muito divulgado A gente foi muito rápido, né? Depois foi para o Rio Grande do Sul E quem sabe agora com Nós estamos tentando terminar O disco de uma orquestra de Birimbau É, chamamos, né? Vamos ver se termina Tem a setembro Tem o site, Dinho? Tem O site é DinhoNascimento.com.br É isso mesmo? Sim E aí a gente conversa Se não estiver em casa Se já está A gente conversa Porque, assim A internet é interessante Porque a internet está levando a gente para os lugares Ontem a gente estava conversando com o pessoal da Califórnia A gente conversa com amigos meus no Japão Então eu acho que se não fosse a internet Ia complicar mais para esse tipo de música que a gente faz Música com alternatividade E tem uma jogada do Birimbau Você joga capoeira Você é mestre de capoeira, não é? É, tanto é que Eu jogo há muitos anos Já jogo Eu tive vários mestres Hoje as pessoas me chamam de mestre Eu não busquei a capoeira no sentido Da hierarquia de conseguir os cordões Se bem que eu passei por vários mestres Mestre que faleceu O mestre gato Tive aulas com o mestre gato O mestre gato preto Que foi amigo do Pastinha Foi para a África na época E o Almir das Areias O mestre Gaguinho na Bahia Conheci o mestre Eu trabalhei também com o mestre Quindura Também tive aula Ou seja, eu estou no meio da capoeira Porque eu aprendi na rua Depois que eu fui pegar e ter aula com esse pessoal Porque eu precisava de fazer alguma coisa paralelo à musicalidade Então hoje as pessoas me chamam de mestre Já a gente fala Puxa a aula Já dei aulas assim Mas eu não tenho essa Eu faço mais oficinas De formação Sobre capoeira E aí também quando tem as rodas eu entro Mas tem que ir devagar também Porque senão Sabe como é Isso aqui é Isso aqui A mão é Um passo errado Exatamente Exatamente Às vezes acontece Às vezes você cai em falso Não é nem da violência com a capoeira Se você souber jogar Aí pronto Mas então eu evito Mas eu estou Não estou pulando igual a lagartixa Mas, né Com certeza Você sabe que o Pedro aqui Mandou uma mensagem E ele pergunta para você Capoeira é luta? Capoeira é luta Capoeira ela nasceu de uma expressão de liberdade De luta, de resistência A primeira capoeira é luta Depois ela tomou um caminho Da dança Porque existe na capoeira Alguns toques Que o feitor chega E isso é uma coisa que existe na história Então você toca a cavalaria Porque chegou a polícia montada E a cavalaria Aí você faz que está dançando Faz, quer dizer É o trote dos cavalos Que é isso aqui Opa, que legal Mais ou menos Quando toca isso aqui O pessoal sabe que está aí Começa a brincar Nossa, é hipnotizante Exatamente Então a capoeira é luta É dança É arte E acima de tudo cultura Esporte Você acha que esporte Podia ser uma coisa Para a Olimpíada 2000 E era o que? Um esporte? Porque na realidade é um esporte É esporte É uma fusão De um monte de cultura É dança Acabamos de falar agora É dança É luta E é o jogo É o jogo E aí? Então é esporte Mas tem um grande problema Essa pergunta é muito importante Porque vem as Olimpíadas Porque existe uma ala Dentro da capoeira E eu não tenho partido Dentro da capoeira Meu partido é a capoeira geral Que existe a capoeira angola Capoeira regional Tem a capoeira contemporânea Que fala Eu tive as formações Dessas capoeiras Principalmente a Angola regional Então eu acho Que ela pode tomar um caminho Eu não sou contra Que ela, né? Que ela possa participar Das Olimpíadas Mas tem que ter muito cuidado As regras Porque a capoeira tem uma coisa Muito do lúdico, né? E se ela entrar no combate O tempo todo Só o combate Ela pode perder isso O que poderia ter Assim, né? Até eu pensei isso Era ter várias modalidades Dentro da Olimpíada Como a... Não tive o Taekwondo Que era uma luta Que acabou sendo Eu acho legal E é uma coisa regional É uma coisa da gente Ou a capoeira não A capoeira é brasileira mesmo É a capoeira Tem uma polêmica Sobre isso A capoeira Ela tem Falam que a capoeira É brasileira Outros falam que a capoeira É africana A capoeira E engraçado Que você chega na África Você não vê assim Não proliferou a capoeira Capoeira teve uma... Os escravos vieram E teve essa manifestação As rebeldias E aquilo vai se transformando E aconteceu dentro do Brasil Agora coisa de brasileira Agora coisa de brasileira Os ingleses também inventaram O futebol e a gente... Exatamente Opa, que não foram os ingleses Veio aqui também Na América do Sul Os maias Não tem? Os maias As tecas Os maias que jogavam com a cabeça Que jogavam com a cabeça Do... É, tem um monte de coisa O Joacir Gaúcho De Santa Catarina Está perguntando para o Dinho Qual o melhor berimbau Para a gente poder tocar? Então, você fez Aquelas perguntas dos berimbau Eu acho que tem... Para você começar a tocar o berimbau É bom você ter um berimbau médio Por quê? Você tendo um berimbau médio Você fica no meio Entre a sonoridade do grave E do agudo Porque se você pega Esse grave aqui Que é o Gunga Você fica só com uma... Com uma sonoridade grave E o médio Tanto que o bimba Ele tem um toque Que ele tem A capoeira regional Do mestre bimba Ele toca com um berimbau E dois pandeiros, né? E o berimbau dele Tem a sonoridade média Eu achei assim Um dos inovadores Da capoeira, o bimba Nessa parte, né? Com o berimbau Com todo o respeito Aos outros também, né? Com o... Com o... É... Com o Waldemar, né? O gato Então eu acho que O berimbau médio Para mim Era bom a pessoa Começar a ter Agora Eu acho que o cachote está aqui Ninguém nunca tem um instrumento Só em casa, né? Com certeza Não, não Mas não tem Aí pegou o agudo Pegou o viola O berimbau, né? É... Não, e berimbau Já leva a percussão Já leva o cachixi O cachixi Daí você já está... Esse aí atrás O que é isso? Esse é um tambor de... Por que tem esse tambor aí atrás? Esse tambor aqui É uma história Porque também Você faz instrumento Não estou fazendo agora Faço o berimbau Fiz muitos instrumentos de efeitos Você levou um tambor no meu Eu tomei um fruto grave que tinha E estou fazendo outro agora Acabei de fazer Porque eu sou o rei do lixo Reciclador de lixo Então capoeira também é ambientalismo Reciclagem Eu peguei umas barricas velhas A gente até estava fazendo uma reforma Tentando Então tem opção de coisa que fica lá Então essa barrica estava lá Perto da área lá E eu trouxe E hoje eu fiz um tambor de barrica Que chama com afinação também Então a gente vai pegando essas coisas na rua E vai fazendo instrumento Escutadinho O nosso tempo está curto Eu vou fazer Antes de você tocar Eu vou dar novamente o contato do Dinho Que é www.dinhonascimento.com.br Ou somente.com E lá tem todos os telefones Tem os e-mails Tudo certinho lá para vocês pegarem E nós vamos encerrar o programa com o Dinho tocando Como é que é o nome desse? Esse aqui é um instrumento Na verdade é um instrumento adaptado Tem amigos que fazem Que é o pessoal do Calum Gart Esse aqui não foi o que fiz Que é o Natama Que é o tambor falante Que chama É o toque Tambor Então na verdade Esse é o nome de um europeu Inglês Mas o nome dele é Natama Ai que soltinho Ai que soltinho Ai Dinho Olha Eu agradeço muito A tua presença aqui hoje Gente Obrigada pelos e-mails Cláudia, Alexandre Todo mundo que escreveu aqui pra gente E estamos na próxima sexta-feira aqui de novo Com outras pessoas E eu gostaria de convidar o Dinho novamente Numa próxima oportunidade Pra você trazer mais conhecimento Pra gente Obrigado também Um beijo gente Que bom que vocês fizeram perguntas Muito poucas Muito correria né A gente chegou assim Nesse Mas é um maior prazer estar aqui Agradecer esse convite E dizer que nós estamos aí Qualquer coisa a acessar A gente vai conversar pelo site Pela internet Porque isso aqui é uma comunicação Uma comunicação de internet E é uma coisa que está no mundo inteiro Com certeza Mas muito obrigado Obrigado Gente, obrigado Até a próxima sexta-feira Com mais um Ampla Visão Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri